Vasco encaminha a contratação do goleiro Ivan. Arqueiro, ex-Corinthians e Zenit, está perto de ser a nona novidade do clube carioca. Maurício Barbieri está perto de ganhar mais um reforço para o seu início de trabalho no comando do Vasco. O goleiro Ivan de 25 anos de idade, pertencia ao Corinthians e estava no Zenit da Rússia. Ele chega para ser titular. Os clubes ainda não confirmam se Ivan será emprestado ou comprado pelo clube da colina. A princípio a negociação era para que o Vasco comprasse o goleiro, mas as conversas mudaram nos últimos dias para que o negócio seja por empréstimo com opção de compra. O atual dono da posição é Thiago Rodrigues, que recentemente acertou sua permanência. Há ainda a Rose Alexander, como opções para Barbieri no elenco. Depois de mostrar muito otimismo com a contratação de Ivan, o Vasco viu a negociação pelos jogadores esfriar. No entanto, depois de mais uma rodada de conversas, chegou-se a um acordo para fechar com o reforço, que tinha ofertas de outros clubes. O Vasco já havia feito outra negociação com o Corinthians nessa janela. O clube comprou o lateral esquerdo Lucas Piton. O clube ainda tem tudo encaminhado com Jair do Atlético Mineiro, e Orelano do Vélez. Botafogo e Vasco fecham acordo e terão jogos como mandante no Carioca transmitidos pela Kazé TV. Os clubes cariocas fecharam acordo com a Live Mode e terão seus jogos como mandante no Campeonato Carioca transmitidos pela Kazé TV no YouTube. A informação é do canal Atenção Vascaínos e do jornalista Thiago Franklin, do canal do TF. A estreia do Botafogo com transmissão do canal do streamer Casimiro Miguel já acontece na primeira rodada, no próximo domingo às 16h, diante do Aldax no estádio Newton Santos. O Botafogo como se sabe, juntamente do Vasco, não aceitou os termos do contrato coletivo com a Fergie e com a Brax e não terá jogos como mandante transmitidos pela Band.